Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas pelos escritores, onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG, e do Melhor Seu Inglês, meu canal aqui no YouTube de dicas diárias de inglês, para você aprender inglês sozinho. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu V-log de resenhas, livros e quadrinhos que li e achei doido demais. E hoje eu vou trazer um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu li nos últimos 20 anos, 10 anos e por aí vai, que é do O Grande Jerusalém, ele é grande mesmo, mais de mil páginas, 1.200, 1.300 páginas, que é O Jerusalém de 2016 do Alan Moore, do grande mago Alan Moore de Watchmen, V de Vingança e tanta coisa maravilhosa que o mago de Northampton publicou para a gente. Então, na minha vida de leitor voraz, e um dos motivos do meu vício declarado pela literatura, existe sempre a expectativa de se deparar com um livro que te arranque do chão, e que expanda a sua consciência, ao ponto de poder dizer, nossa, eu era uma coisa antes de ler esse livro, e hoje eu sou uma outra coisa depois de ler esse livro. Eu sempre guardo esses incidentes como joias preciosas na minha vida de leitor. Como quando eu li Ilusões do Richard Bach no começo da minha adolescência, ou Grandes Sertões Veredas, na juventude, que eu releio praticamente quase todo ano, ou quando eu conheci a obra de Clarice Lispector também, Caio Fernandes Abreu, e várias tantas obras, Senhor dos Anéis, Primeira Leitura, meu Deus. Jerusalém é um desses incidentes literários. É um livro monumental, é um magnus opus, uma obra-prima, obra máxima, e, incrivelmente, dentro de tudo que o Alain Moore escreveu, é uma espécie de coda, que faz todo o sentido, que une todas as pontas, todos os questionamentos, todos os temas que o Alain Moore desenvolveu ao longo da sua maravilhosa carreira de escritor e roteirista de quadrinhos, dando sentido e expandindo os temas que o mago de Northampton explorou. Em obras como Watchmen, Monstro do Pântano e outras. E, principalmente, Jerusalém expande o que ele fez em A Voz do Fogo, que eu ainda vou fazer um litro leituras, assim que der um tempinho, fazer um litro leituras da resenha da Voz do Fogo, que foi lançada no Brasil, The Voice of Fire, que eu também considero parte integrante de Jerusalém. O Voz do Fogo é como se fosse Jerusalém, parte 1. Então, você ainda não saiu no Brasil Jerusalém, é muito gigante, não sei se vai sair, né? Aí tá a dica, vai lá no nosso Melhor Seu Inglês, aprenda inglês com a gente, né? E leia no original, que é maravilhoso. Mas o Jerusalém é uma espécie de Voz do Fogo, parte 2. Então, se você gostou do Voz do Fogo, o cara vai pirar com Jerusalém. E vamos à resenha. Jerusalém, 2016, Alain Moore, publicado pela editora Silver LiveWrite, 1.280 páginas, né? E que eu li de 6 do 10 de 2016 a 23 do 10 de 2016. Eu ainda li bem, com muito cuidado, e eu pretendo reler talvez esse ano ainda. Sinopse. Poderoso em sua imaginação e estupefante em seu escopo, Jerusalém é uma história de tudo, contada do ponto de vista de centenas de personagens de diversos períodos históricos da região de Northampton, na Inglaterra. No épico Jerusalém, Alain Moore mistura visões extasiáticas de William Blake e a teoria do eternalismo de Albert Einstein, através das ruas e becos de sua cidade natal de Northampton, Inglaterra. Nessa região, imersa em decadência e demolições, que for a capital da Inglaterra saxônica, a eternidade aguarda entre as miseráveis barracas das resistências populares para imigrantes e rejeitados pela sociedade. Entre essas regiões, povoadas por bandidos, prostitutas, viciados em drogas, artistas de ruas e mendigos, uma forma diferente e estranha de perceber o tempo está acontecendo. Um evento que coloca diferentes períodos da história acontecendo simultaneamente e ao mesmo tempo em que seres capazes de viajar pelos sonhos dos humanos misteriosamente conduzem a vida de um certo número de pessoas escolhidas. empregando um caleidoscópio de formas e de estilos literários, que remete, que ao meu ponto de vista, remete muito a Ulisses, de James Jones, e que variam, né, esses estilos literários, que variam do mais brutal realismo social à mais extravagante fantasia infantil, passando por peças de teatro até os extremos da fantasia e da ficção científica, Jerusalém possui uma multiplicidade de personagens fantásticos que incluem vivos, mortos e seres celestiais envolvidos em uma tapeçaria narrativa que apresenta uma visão absoluta e eterna do drama humano em todo o seu esplendor. Em suas páginas habitam demônios e anjos que decidem os destinos humanos por meio de uma partida de sinuca. Vagabundos, prostitutas, fantasmas andam junto com figuras históricas como Oliver Cromwell, Samuel Beckett, a filha insana de Lúcia, Lúcia Joyce, a filha insana de James Joyce, Buffalo Bill, entre vários outros. Jerusalém é uma mitologia opulenta, feita a partir das vidas e dos sonhos dos rejeitados pela sociedade e pela voz dos fantasmas deixados por todos que viveram e viverão em Northampton e que, de certa forma, se transformam em todas as cidades humanas. Agora, vamos para a resenha. Imagine um livro que mistura Charles Dickens com Stephen King, Clave Barker, James Joyce, David Mitchell com o Claudio Atlas. Oh, adoro o Claudio Atlas. Que, só para você ter uma ideia, né? Charles Dickens, Stephen King, Clave Barker, James Joyce, David Mitchell, isso dá uma ideia da monstruosidade literária doidemais que o Alain Mour criou com o seu Jerusalém. O nosso magão Moore, né? Ele constrói o mundo a partir de pontos de vista diferentes. Cada um escrito em um estilo literário diferente. O cara é mega-mans. E todos os personagens são construídos de maneira fenomenal. Tem de tudo. Você tem desde monges idosos da Baixa Idade Média a poetas pós-modernos do século XXI, gangues de pivetes e meninos de ruas fantasmas, prostitutas traficantes de drogas dos anos 2000, a ex-escravos do final do século XIX que foram para Northampton fugindo dos horrores da escravidão no Tennessee. Muitas das histórias são unificadas pelo caminhar de seus protagonistas por Northampton, variam vozes, estilos, vocabulários, viajando também pela própria literatura mundial. De teatro à literatura realista, de fluxo consciência joyciano à poesia estilosa, estilo T.S. Eliot. O mais legal é que as histórias são interessantes, elas são cativantes, têm elementos pulpe, elementos aventurescos, né? Mesmo com toda a carga de experimentação literária e de erudição. A linguagem varia muito, mas ela é sempre colocada em função da história e não o contrário. Essa é a dica para escritores. Vai trabalhar um estilo e é excelente trabalhar estilo, trabalhar o modo como você conta uma história, mas ela tem que vir em função da história, senão perde um pouco o sentido por que você está usando o seu estilo. Moore usa toda a sua experiência de contador de história para manter o suspense, o mistério e todos os ganchos dramáticos que mantém o leitor lendo e querendo mais. Ou seja, ele faz uma coisa que é muito difícil, que é uma mistura viciante. Uma literatura que ao mesmo tempo tem elementos de page turner que faz virar páginas, mas que também respeita e desafia a inteligência do leitor e ainda demonstra um cuidado literário com a linguagem, com a poética, com as metáforas, um trabalho de frase e frase. É também um livro sobre Northampton e sobre a formação do imaginário em inglês, com todas as idiosincrasias, as contradições e as tradições do povo inglês. O Moore, o Alan Moore, usa a fantasia para questionar, como ele fez em outras obras, nessa é mais ainda, ele usa a fantasia para questionar e discutir aspectos da psicologia coletiva dos ingleses, como, por exemplo, seus traumas históricos, como a guerra civil liderada por Cromwell, que continuam reverberando no inconsciente britânico. Outro tema interessante é a relação entre a arquitetura e a psique humana, de como estamos muito mais ligados por meios conscientes e inconscientes aos ambientes que vivemos e que sequer imaginamos. Poderia ser considerada, a Jerusalém poderia ser considerada uma obra do New Weird, que é essa literatura de fantasia contemporânea, que começou ali na década de 90, em 80, com o Clave Barker e tal, a popularizar-se, e que atingiu o mainstream, que é o novo estranho do New Weird, que atingiu o mainstream por uma série de romances e contos publicados em 2001 e 2005. Os escritores envolvidos no New Weird, China, Melville, outro que eu tenho que trazer a trilogia Baslag aqui para vocês conhecerem, os escritores envolvidos são principalmente romancistas, que são considerados partes do horror ou do gênero da ficção especulativa, mas que muitas vezes, muitas vezes não, sempre, atravessam, né, as fronteiras, os limites do gênero e atingem graus de literatura mesmo e tem um trabalho mais literário, de estilo, de prosa, de ambiguidade, como, por exemplo, o China Melville, o Jeff VanderMeer, a KJ Bishop, Steph Swanson, entre vários outros. Bem, o Alan Moore, que é um dos inspiradores e um dos guruzões de todos os escritores da New Weird, ele chegou e falou assim, ok, vocês estão escrevendo a New Weird, então eu vou mostrar para vocês o que é a New Weird, véi. E aí ele chegou e detonou e criou esse monstro de 1250 páginas mostrando como é que se faz uma literatura realmente estranha com Jerusalém. Nas páginas de Jerusalém eu li as descrições mais alucinógenas que já passaram por esses olhos meus véios e carcomidos de leitura e tudo com muita poesia, né, e uma prosa de altíssima qualidade, ou seja, em resumo, é doidemai, véi. Um dos temas, né, do Jerusalém que mais me marcaram foi sobre a eternidade de cada momento da vida. A percepção poética e existencial de que cada momento, cada segundo que nós vivemos ele é completo, ele é uma eternidade em si mesma e ele está ali cristalizado no tempo. Né, fantástico. É incrível ver, né, que de uma maneira, de um estilo diferente, um tema que é tão caro para Clarice Lispector, cujo livro, né, eu li recentemente o livro Todos os Contos, né, e que também tem eco com vários temas do Jerusalém. Ou seja, você tem dois mestres da escrita ecoando e por que não em uma espécie de diálogo, mesmo que eles estão separados pelo tempo, pelo espaço, pela linguagem, isso não interessa para o imaginário, mesmo separados pelo tempo, né, eles se dialogam, ou seja, a literatura é uma coisa maravilhosa. O Moore, que é a mesma coisa que lembra muito more, que significa mais em inglês, é more mesmo, porque o livro é uma overdose de textos, informações e histórias, né, as referências são inúmeras, inúmeras. Aí as narrativas se remetem a milhares de outros textos, a intertextualidade chega a níveis absurdos com Alan Moore. Então, você tem Peter Pan, a narrativa dos Dead, Dead Boys, que é uma espécie de, é uma espécie, a narrativa do Dead, Dead Boys, é uma espécie, uma versão, eu achei uma versão Lovecraftiana, né, bem horror cósmico do Harry Potter, por exemplo. Você tem referência a Neuromancer, você tem muito de Charles Dickens, nossa, quadrinho para todo lado, ele tem uma crítica muito forte, né, dos quadrinhos de super-heróis, né, que ele já fez a crítica em Watchmen, ele faz uma nova crítica com essa febre que está de super-heróis atual no cinema, né, bem legal, bem engraçada. Uma parte significativa da narrativa segue a linha da jornada metafísica, misturando tanto a Divina Comédia de Dante com Fausto, então tem alusões a essas duas obras. Outras Pérolas do livro é um capítulo, esse eu amei, esse capítulo, é um capítulo narrado pelo ponto de vista da Lúcia Joyce, que é a filha louca do James Joyce, que é um, e o clímax, esse capítulo é sensacional da filha do James Joyce, e tem um clímax do livro, ele é feito dentro de uma exposição de arte contemporânea, que eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi. O livro também tem uma viagem a pé, a pé, até o fim do universo, seja lá o que isso significa, né, uma viagem a pé, a pé mesmo, né, sem sair de Northampton, você anda sem sair do lugar e chega no final do universo, doido demais. E no final, pra gente concluir, né, o Alan Moore em Jerusalém criou uma espécie de épico cósmico, que, mesmo sendo um mosaico de diversas histórias, com vários protagonistas, e até mesmo estilos literários diferentes, possui uma organicidade que impressiona, com cenas sendo revisitadas constantemente por pontos de vista radicalmente diferentes entre si, mas unidas pelo controle dos temas abordados. Eu só não gostei de uma coisa, ele falou, eu lá no blog dele, que eu vou lá religiosamente, o Titio Moore falou que ele teve que tirar 600 mil palavras, eu quero ler essas 600 mil palavras, pelo favor, Moore, please, publish them. Então fica aqui meu clamado para o Tio Moore mandar esse editor dele às favas e publicar as 600 mil palavras que faltaram desse livro. Ok? Fica aí recomendado, né, o Jerusalém pra quem é fanático do Alan Moore, quem curte o Alan Moore, quem curte romance cabeção literário de explodir cabeça, né, quem curte misturebas de realismo fantástico, ficção científica, horror, fantasia, poesia, teatro, que mistura isso tudo, né, e quem quer conhecer, conhecer tudo mesmo sobre a história da alma de Northampton até a natal do Moore e quem queira ler o que pra mim é uma das obras literárias, cabeção, peso pesado, mais interessantes da última década, junto aqui com o Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, que eu também amei de paixão, é um livrão, Jerusalém é tipo o Grande Cetão Veredas, velho, é uma pena que o povo tá parando de ler e aí não sei quantas pessoas vão ler o Jerusalém, mas fica aqui a minha contribuição pra divulgar essa obra fenomenal. E agora, bônus stage, vamos ver algumas citações de Jerusalém. Então, citação 1, Todos nós estamos em uma recorrência sem fim. Cada momento é para sempre. E se isso for verdade, qualquer ser miserável é um dos imortais. Outra citação, 2, Stan Lee, as suas fantasias neuróticas de poder da classe média branca do pós-guerra, é o melhor que o século XXI pode oferecer? Esse é o Alan do Jerusalém, um dos personagens fazendo uma crítica, né? Citação, mais uma citação. Sendo honesto consigo mesmo, ele acabou sendo melhor na morte do que jamais fora na vida. Citação. Civilização foi a primeira história de ficção científica da humanidade. Todas as guerras eram guerras santas, porque tem sempre alguém que a santifica para servirem aos seus propósitos. Cada dia e cada momento da sua vida são eternos, garoto. Viva-os como você vivesse os mesmos dias eternamente. Os lugares não ficam onde você os deixou. Quando você retorna, seja para qualquer lugar, mesmo que aparentam estarem iguais, quando você os deixou, já são outros lugares. Ideias sobre a identidade pessoal, ideias sobre o mundo e a família e a nação, dogmas científicos ou de fé religiosa, suas crenças e suas moedas, um por um, todas essas amadas estruturas estão desmoronando no século XXI. Ele estava vivendo no mundo moderno, mas ele nunca sentiu que pertencia a esse mundo. Nos primeiros anos desse novo e terrível século, ele achava que todas as pessoas se sentiam nervosas e sem lugar como ele e que todo aquele otimismo dos novos eduardianos que você escutava estava apenas nos jornais. Olhando ao redor e vendo as pessoas passando, percebendo em suas faces e no modo como eles se vestiam, você não saberia que a rainha Vitória estava morta há oito anos, mas, naquele tempo, todos eram pobres e tinham a mesma aparência de um reino ao outro ou de uma era para outra. A pobreza é eterna e você podia depender dela. Nunca saía de moda. Amor. Seu amor por Cat e as crianças. Tinha sido um dos seus mantas protetores, ele tinha certeza, exceto que o amor deixava as coisas mais cruéis, porque ele lhe dera muito mais coisas para perder. Jerusalém. Alamor. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para edições reescritas futuras. Basta entrar em contato, textos acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça aqui no YouTube o meu canal de inglês, meu e da minha esposa Erika, o Melhor e Seu Inglês, com dicas diárias de inglês. E visite também a gente no Instagram, Melhor e Seu Inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira, o primeiro volume da trilogia de Fantasia Sombria e Adulta Legião, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, que vai ser o cenário oficial do jogo Old Dragon RPG da editora Redbox e que deverá sair em breve. E vamos continuar lendo e lendo Alamur, porque Alamur é doidemais. Até o próximo Nitro Leituras! Tchau, 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 tchau!